Já Nem Sei Dizer Que Gosto De Alguém E Essa Tristeza Vai Ter Que Acabar E Custe O Que Custar Às Vezes Sinto Até Vontade De Chorar Preciso Achar Alguém Que Possa Compreender Minha Desilusão Até Pensar Que Nunca Mais Vou Ter Alguém Pra Mim Eu Já Pensei Assim E Até Sofri Demais Será Meu Deus Enfim Eu Não Tenho Paz Vai Ter Que Acabar E Custe O Que Custar Às Vezes Sinto Até Vontade De Chorar Preciso Achar Alguém Que Possa Compreender Que Possa Compreender Minha Desilusão Até Pensar Que Nunca Mais Vou Ter Alguém Que Nunca Mais Vou Ter Alguém Pra Mim Eu Já Pensei Assim E Até Sofri Demais E Até Sofri Demais Será Meu Deus Enfim Eu Não Tenho Mais Eu Não Tenho Mais Evangelho Ele É Diz É Diz Eu Já Penseiב�yo E prices